Muito bom dia a todos. Sob a proteção de Deus e havendo número legal, às 10 horas e 54 minutos, declaro aberta essa sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito. O motivo da nossa reunião hoje aqui é justamente a preocupação que nós estamos acompanhando os últimos grandes eventos que aconteceram no Rio de Janeiro, como foi o caso da morte daquela jovem no show da Taylor Swift e depois mais um outro rapaz que morreu eletrocutado no Rio Centro e um outro naquele show de uma rave que também morreu afogado. Enfim, todos nós aqui como representantes do povo estamos apenas preocupados com a questão da segurança, apenas preocupados com a questão de segurança da população e também, claro, saber sobre a transparência de como o governo tem conduzido a segurança desses grandes eventos, como tem investido. Enfim, para isso nós convidamos e convocamos algumas autoridades e, antes, quero inicialmente lamentar a ausência do secretário Rodrigo Abel, que às 9 horas, horas e 51 minutos, comunicou que não viria e, afirmando que não é atribuição do seu cargo, trazer esclarecimento sobre esse evento e mandou uma breve apresentação do Rock in Rio. Enfim, que aqui não é... Como é que é? Desculpa, presidente. O secretário Rodrigo Abel, que é o chefe de gabinete do governo do estado do Rio de Janeiro, ele nos mandou uma mensagem informando que não viria, porque não tem nenhuma atribuição finalística, porque ele julga que essas questões têm a ver com a polícia militar, com a polícia civil, bombeiros, cultura, turismo, defesa do consumidor e aí ele diz aqui que preferiu não estar presente de modo a não ser deselegante. Ele encaminhou uma apresentação aqui do Rock in Rio, que para a gente não faz o menor sentido, mas, como ele mesmo bem disse e elencou aqui as tais secretarias responsáveis por esse evento, eu já quero iniciar essa sessão já convocando os secretários dessas secretarias que o senhor Rodrigo Abel afirma ser os responsáveis para o desempenho, para o desenvolvimento desse show. Então, eu já quero deliberar aqui agora, com os senhores deputados, a convocação dos secretários da polícia militar, da polícia civil, do bombeiro, da cultura, do turismo e da defesa do consumidor, que, segundo o senhor Rodrigo Abel, são os que estão intimamente ligados, responsáveis por esse grande evento. E, colocando para deliberação agora, como vota o deputado Valdo Seaza a convocação dos secretários aqui mencionados? Parecia favorável, senhor presidente. Deputado Rodrigo Amorim. Favorável, presidente. Deputado Felipe Paul Bel. Eu, antes, posso fazer uma consideração, presidente? Obrigado, presidente. Um bom dia a todos presentes. Na figura da pessoa do secretário de Defesa do Consumo do Ouro, eu cumprimento todas as autoridades. Mas, presidente, eu já começo aqui com o sentimento de decepção. Já estou decepcionado com o governo Cláudio Castro. E aí, quando você se tem uma falta de respeito para com o parlamento por parte do chefe de gabinete do governador, você é uma pouca vergonha com nós que estamos aqui eleitos, chancelados, tutelados pelo povo, representando o povo. E aí você tem a figura, na figura do Abel, que é o chefe de gabinete do governador, simplesmente não atendendo o chamado do poder legislativo do Rio de Janeiro, da Assembleia Legislativa, para esclarecer fatos pertinentes ao governo. Você vê, a falta de respeito para com os 70 deputados, para com a LERJ, para com a CCPI, do senhor Abel, para com a Assembleia. Mas eu fico assim me perguntando muitas das vezes que, além dos esclarecimentos pertinentes ao Rock in Rio, aos eventos da cidade, que ele tem conhecimento, sim, porque ele curte junto com o governador, esse camarote da vida, está sempre presente, então ele tem conhecimento. Eu acho que ele fica também intimidado, está intimidado, envergonhado, porque eu também quero fazer algumas perguntas, se é ele, alguns questionamentos relacionados aos milhões, aos milhões destinados à comunicação do governo, a qual ele tem participação. Então, presidente, eu acho que, além da convocação dos secretários super citados, eu quero também deliberar, propor à mesa, a convocação, não estamos fazendo convite, a convocação do senhor Abel pela falta de respeito com esse parlamento. voto favorável aos secretários já citados, mas eu quero aqui deliberar e propor à mesa a convocação do secretário Abel. Bom, refazendo, então, para que fique bem claro para todos, seria secretário da Polícia Militar, secretário da Polícia Civil, bombeiros, cultura, turismo, defesa do consumidor, senhor Rodrigo Abel e, acho pertinente também, convocar o senhor Rodrigo Castro, que é subsecretário de eventos, pode ser, deputado Aguimorim, acho também pertinente, convocar... Perfeito, perfeito. Não é mais? Tá. E quem responde por ele? É, é sim? É. Tudo bem. Convoca a pessoa do que ele sempre foi responsável. Inclua também o senhor Rodrigo Castro nessa convocação, a qual nós vamos deliberar a reunião para a próxima quinta-feira, às dez e meia da manhã... Presidente, horário de sessão. Hora de sessão. É, perdão. Então, vamos convocar para as... 14 horas? 13 ou 14? 14 horas é um bom horário? Pode ser 13 horas. 13? Então, às 13 horas da próxima quinta-feira, dia 12. Tá bom, quinta agora, quinta agora, depois da manhã. À quinta-feira agora, às 13 horas. Então, nós teremos a próxima sessão, visto que o evento de inauguração do Rock in Rio, acho que é na sexta-feira, né? O primeiro evento. Então, nós já vamos trazê-los aqui para todas essas explicações. Lembrar também que nenhum de nós aqui, essa casa, não é contra nenhum tipo de evento. O que está sendo discutido aqui não é nada em relação ao evento. Muito pelo contrário, nós somos incentivadores desses grandes eventos na cidade, que trazem emprego, geram ICMS, renda, enfim. O grande problema que nós estamos discutindo aqui é em relação à segurança, visto que os últimos grandes eventos no estado do Rio de Janeiro nós tivemos, infelizmente, mortes de pessoas, justamente por conta de toda essa falta de transparência na questão da segurança, algo que não é claro ainda nem para nós, nem para a população. Então, visando a segurança do cidadão do Rio de Janeiro, é que nós estamos aqui hoje nessa audiência. E eu quero já começar, então, agradecendo ao secretário Gutenberg, da Defesa Civil, também o coronel Leandro, que até oito dias era o secretário de Defesa Civil, e os demais colegas da corporação dos bombeiros. E, coronel Leandro, eu queria dirigir algumas perguntas à vossa senhoria, e a primeira delas é a seguinte. Até a sua saída, o senhor assinou algum laudo para o Rock in Rio? Bom dia a todos. Iniciando a minha fala, eu queria agradecer a essa casa que sempre me respeitou, respeitou a nossa corporação. O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro é o primeiro corpo de bombeiros do Brasil e o maior corpo de bombeiros do Brasil. E nós ganhamos muito na nossa gestão de praticamente quatro anos. Eu iria completar agora quatro anos à frente do comando da corporação. E essa casa me ajudou muito. Ajudou o Corpo de Bombeiros. Passamos aqui, está aqui o deputado Rodrigo Amorim, por momentos difíceis, desde a questão dos concursos, que nós conseguimos resolver com muita dificuldade, a questão do sistema previdenciário, hoje eu saio de cabeça erguida que os nossos militares hoje têm um salário digno. E foi uma vitória dessa casa, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Então, não poderia deixar de agradecer aqui o parlamento. Agradecer também ao presidente da casa, que sempre tratou a nossa corporação com muito carinho, o presidente Rodrigo Barcelar. Me tratou sempre com muita dignidade, muito respeito. Então, eu fiz questão de estar presente para falar um pouquinho aqui sobre a nossa atuação nos últimos eventos, no Rock in Rio, e sanar qualquer dúvida que tenha a respeito da minha administração. Presidente, nós não aprovamos. Hoje, o Rock in Rio, eu saí na segunda-feira, fui comunicado pelo governador da minha exoneração na segunda-feira. De lá, eu fui direto para o quartel do comando-geral, e de lá, eu fui para a minha residência, não tive acesso a nenhum documento do Rock in Rio. Nós não aprovamos o Rock in Rio. Está aqui o meu ex-diretor de diversões públicas, é o tenente-coronel Constantino. Está aqui o coronel Santos Ferreira, que é o comandante do grupamento de busco de salvamento, que é responsável pela área do Rock in Rio. Está aqui o meu diretor-geral de serviços técnicos. E nós fizemos inúmeras reuniões a respeito do Rock in Rio. E é uma preocupação muito grande, porque sempre cai na conta da instituição centenária Corpo de Bombeiros. Todo ano tem o problema do carnaval. Na véspera do carnaval, o Corpo de Bombeiros não emitiu o certificado de aprovação. No Rock in Rio, há dois anos atrás, aconteceu a mesma coisa. E, mais uma vez, sofremos com a imprensa que alegavam que nós estávamos dificultando em troca de ingresso. Sempre a mesma história. Igualzinha a gente aqui. Então, presidente, nós fizemos... Eu recebi lá a equipe do Rock in Rio, aproximadamente há cinco, seis meses atrás. Eles me passaram da dificuldade deles, porque ali é uma área pública, um espaço muito grande, onde eles investem nesse espaço a cada dois anos. E ali acontece de tudo. Acontece furto de tubulações, furto de bombas, furto de fios. Então, a cada dois anos, eles têm que fazer uma grande obra para acatar as exigências do Corpo de Bombeiros. E, naquele momento, eu me sensibilizei até porque o Rock in Rio, como o senhor falou no início, é um evento internacional que movimenta a economia. hoje tem uma reportagem no Globo dizendo que chega a um bilhão de reais de receita para o Estado, município, ICMS, ISS. Por que o Corpo de Bombeiros não poderia ajudar? Então, lá eu sugeri que fosse feito um grande acordo entre o evento e o Estado em que o Corpo de Bombeiros poderia ajudar sim, colocando viaturas, colocando equipamentos e poderíamos fazer uma contrapartida para o Estado. Nós doávamos, eles poderiam doar, como eu fui secretário de Cultura também, há alguns anos atrás, nós fizemos uma parceria com a Secretaria de Cultura em que doavam-se ingressos para as escolas estaduais, escolas municipais, para projetos sociais. E aí, ao invés de eles pagarem lá o DAEM, que é um valor, eu considero um valor simbólico, tendo em vista a magnitude e o que o Corpo de Bombeiros iria colocar naquele evento, nós poderíamos fazer esse contato, chamaria o Rio Solidário, e não fui procurado, não houve retorno disso. Se chegou, chegou após a minha exoneração. Então, eu falo com muita tranquilidade que eu tentei viabilizar de todas as maneiras. Chegamos a aprovar aqui, está aqui o diretor, o meu ex-diretor, que foi exonerado também de serviços técnicos. Fizemos uma retificação no projeto já aprovado lá, também para facilitar. E agora eu não sei responder o senhor se há ou não há autorização emitida pelo Corpo de Bombeiros. Até o momento que a vossa senhoria era, então, secretário, o senhor não chegou a emitir nenhum certificado? Nenhum certificado. Está ok. Para que a gente possa dar, então, sequência na dinâmica, eu vou pedir para os parlamentares que a gente vai dar sequência nas perguntas. E aí, ao final, vossas excelências vão fazendo as anotações, caso tenha alguma dúvida para tirar com o secretário. Secretário, como funciona o laudo para a realização do evento? É um único laudo? São vários laudos? Como é que funciona isso? Existem... Na verdade, são três documentos. Ali existe um laudo de... Ali é um grande complexo esportivo. É um parque, não é? É um parque ali com inúmeras arenas. É municipal, secretário? Eu acredito que é uma sessão do governo federal para a prefeitura do Rio de Janeiro. Eu não posso afirmar, mas... Esses furtos de equipamento que a vossa excelência se refere é competência do município, desídia da prefeitura. Exatamente. Obrigado. Se for... Então, ali tem um grande projeto aprovado. E naquele projeto diz lá a canalização, o sistema de proteção contra a descarga atmosférica, para raio, número de extintores, detetores. Existem ali vários equipamentos exigidos pela corporação. Depois que é aprovado o projeto contra o incêndio de pânico, é emitido um certificado de aprovação, que, na verdade, é o quartel da área que emite esse certificado de aprovação. E, após o certificado de aprovação, é emitido o certificado de vistoria anual, que é emitido todo ano pela Diretoria Geral de Inversões Públicas. E, paz, meios, senhores, aquele complexo olímpico ali nunca possuiu um certificado de aprovação. Meu Deus do céu. Então, todo ano, quando tem algum tipo de evento ali, o Corpo de Bombeiros emite uma autorização provisória para aquele evento específico. Então, nós temos essa dificuldade, entendemos também o tamanho daquele complexo, algo em torno de 2 milhões, 3 milhões de metros quadrados. Secretário, desculpa interrompê-lo. O senhor está me dizendo que nunca houve um laudo definitivo. Não. O laudo, sim. Um certificado de aprovação. Certificado de aprovação. Não. Não. É sempre um provisório. Um provisório. Por que nunca teve um certificado definitivo? Quais são as exigências que não foram cumpridas para não ter esse certificado definitivo? É porque ali são várias arenas. Eu acho que algumas arenas possuem, inclusive, esse certificado. Agora, para o espaço onde é realizado o Rock in Rio, nunca teve. Nunca teve exatamente porque ali hoje tem evento, amanhã não tem. um espaço que, às vezes, utilizam para estacionamento. Então, acredito que a prefeitura, acredito que há essa sessão para a prefeitura, não teve, de repente, interesse em legalizar aquilo ali, tendo em vista que cada evento é um tipo de estrutura a ser montada. Então, hoje pode montar um evento com um palco de 2 mil metros quadrados. Amanhã, monta-se um palco de 300 metros quadrados. Então, eu acho que seria um investimento muito grande por parte do poder público, tendo em vista não ter nenhuma estrutura fixa ali, sempre uma estrutura móvel. Mas, quando o senhor diz que tem, para cada evento desse, a gente tem um certificado provisório... Provisório. Provisório. Quem é o responsável por essa autorização? É a diretoria de diversões públicas. Dependendo da estrutura que está sendo montada para o evento, eles vão ao local. Na verdade, o representante legal do evento apresenta o projeto na diretoria de diversões públicas. E aí, a diretoria de diversões públicas exige, faz lá, várias exigências de acordo com o projeto que está sendo apresentado. se tem estrutura de 2 mil metros, se vai ter banheiro químico, se vai ter palco, se vai ter sistema de iluminação. E aí exige várias ARTs, que são as anotações de responsabilidade técnica, dos engenheiros de som, engenheiros de iluminação. Então, cada evento, para cada evento é emitido um tipo de exigência. E para cada evento desse, na época que o senhor acompanhou, essas exigências eram cumpridas? Vou dizer, ah, um evento para 2 mil pessoas, como o senhor falou. Sempre. Precisava ter todo um aparato de segurança, tintores, não sei o quê, não sei o que, tudo era cumprido. Sempre. Sempre. Até porque nós somos funcionários públicos, somos servidores de carreira, e a nossa profissão está ligada diretamente à vida das pessoas. Mas, para esse evento agora, já havia perspectiva de cumprimento dessas determinações? Isso já vinha sendo observado pelo setor de diversões do Corpo de Bombeiro? Tanto foi observado que nós não emitimos a autorização do evento. Perfeito. Então, o Tenente Coronel Constantino não está aqui, eles entraram com o processo, tomaram, foi emitido certificado de despacho indeferindo várias vezes, e eles iam lá, cumpriam, e no final a gente faz uma grande vistoria. Como é um espaço muito grande, essas vistorias são feitas semanalmente, a cada quatro dias ou a cada dez dias aqui, tem que vir aqui com os oficiais presentes, porque eu nunca controlei essa questão de vistoria. Os senhores podem elencar quais foram as pendências encontradas no local para não emitir o certificado? Eu decido muitas. No último evento do Rock in Rio, nós tínhamos uma dificuldade muito grande a respeito do sistema de pressurização, até porque tinha um problema lá das bombas, as bombas haviam sido furtadas, fiação, e aí o sistema de pressurização, quando você tem um sistema ali que fica dois anos sem estar pressurizado e de repente você pressuriza o sistema, acaba estourando a tubulação. E ali é sol, chuva, a tubulação fica no tempo. Então nós tínhamos essa dificuldade ali com esse sistema de pressurização. Esse novo projeto que foi aprovado agora, acho que nos últimos dez dias, nós deixamos de exigir nas áreas descobertas, naquela área onde tem ali que utilizam como parqueamento, ali a questão da tubulação, enxergando que como é aquele espaço cada vez é utilizado para um tipo de evento, ali nós tivemos eventos góspers, eventos da Igreja Católica, shows lá, sertaneias, então cada estrutura tem um determinado público e tem uma determinada exigência. Então nós ali retiramos a exigência da canalização só para a área descoberta, que não é o caso do Rock in Rio, porque o Rock in Rio utiliza também algumas arenas. Então nós facilitamos ainda mais a vida dos realizadores de eventos que farão daquilo ali sempre os maiores eventos do município. Presidente, me permite pegar um gancho na fala do secretário Leandro. Durante os eventos que aconteceram, o Rock in Rio passado, o atual, de alguma forma existiu uma pressão ou lobby do governo ou do governador para a liberação do laudo ou fazer vista grossa a tal exigência? Não, o governador sempre foi uma pessoa muito correta comigo, o governador nunca me ligou para falar a respeito de ingressos. Não, de ingressos não, de liberação. Não, de liberação, nunca. A pressão vinha por parte dos realizadores do evento e por parte da imprensa. E que tipo de pressão por parte dos realizadores? Dizendo que o Corpo de Bombeiros sempre deixava por último minuto a autorização, que nós já emitíamos a autorização com tempo hábil para eles poderem se programar. Na sua vistoria, secretário, foi apontada alguma obra na localidade? Desconheço, eu não fui no local fazer a vistoria, foram os oficiais, eu acredito que não. Agora, sabendo que o Rock Rio acontece de dois em dois anos, o maior beneficiado é o governo do estado do Rio de Janeiro. Certo? Por qual motivo o governo do estado nunca se interessou em formalizar e facilitar a concessão dessas licenças para o evento? Será que incompetência do governo? Porque não é um evento surpresa, a gente sabe o que vai acontecer. Por que o governo nunca se interessou? Acho que na minha concepção, como o deputado Rodrigo Amorim falou anteriormente, eu não posso afirmar aqui, mas se for uma sessão para a Prefeitura do Rio, quem tem que manter aquilo ali manutenido é a Prefeitura do Rio. No caso do Sambódromo, é a mesma coisa. Todo ano acontece furto de equipamentos, furto de extintores, furto de canalização, furto de fiação. Todo ano é a mesma coisa. Então, acho que é questão de segurança patrimonial ali. Presidente, eu tenho um questionamento. Existem várias edificações provisórias dentro do espaço do Rock in Rio, dentre elas restaurantes, cozinhas, tirolesa, palcos diversos. Para cada um desses espaços é necessário um certificado diferente? Nós acordamos que sim, e para cada equipamento desse tem um engenheiro responsável. tem que ter uma responsabilidade técnica de cada engenheiro, de cada equipamento desse. E como é feita hoje essa aprovação? Esses certificados são emitidos de maneira individual ou é um certificado para tudo? Não, de maneira individual. De maneira individual. Eles apresentam a documentação na diretoria de versões públicas e após a apresentação é marcada uma vistoria e lá a gente abre o projeto que eles apresentaram e bate lá cada item, faz uma vistoria até mesmo para emitir o documento final. Mas nesse período que o senhor estava como secretário o senhor não emitiu nenhum desses certificados? Para esse Rock and Rio não? Para esse não. Senhor presidente, vou questionar aqui rapidinho ao secretário talvez ao coronel Constantino também, se tem ideia ainda que não seja o número exato mas quantas licenças, quantos certificados são necessários em média para o Rock and Rio? Mais ou menos, ainda que seja um número estimado. Bom dia a todos, presidente. Nós temos um processo para o evento inteiro, até para calcular a questão de escape, vários itens que a gente também faz parte e eu preciso do documento do todo. E cada estrutura montada é um processo diferente. Então, a época da minha exoneração nós tínhamos aproximadamente 138 processos, se não me engano. Então, independente do tamanho da estrutura, tem um documento. Mesmo que seja um local pequeno... Quantas estruturas, coronel? Mais ou menos? Estou falando número de processos 138. 138. Isso é a época da minha exoneração, isso pode ter mudado. Isso eu queria saber. Até porque 138 documentos. Até vocês saírem não tinha sido autorizado nenhum. Nenhum. Então, como nós procedemos? Nós fizemos várias reuniões prévias, isso foi orientação até do secretário também, para que a gente fosse apontando para eles com antecedência quais problemas teriam que ser resolvidos. E é engraçado que... A equipe do Leandro estava muito mais inteirada e participativa da liberação do evento do que a nova equipe, certo? Eu não posso afirmar pela nova equipe, deputado. Eu fui exonerado dia 4 agora, então eu não tive mais contato, eu não tenho mais acesso ao sistema. essas liberações se aconteceram, aconteceu em 5 dias. Em relâmpago. A equipe está trabalhando há mais de um ano e meio nessa história. Não conseguiram cumprir as exigências de 138 processos. Agora, milagrosamente, em 5 dias vai estar tudo cumprido. E o que é curioso, que o próprio coronel Leandro afirmou aqui há pouco, que os próprios organizadores do evento sempre acusam o bombeiro de deixar para a última hora para fazer a emissão dos certificados. Mas o que a gente está entendendo aqui, é que o coronel acabou de dizer agora, que vocês estão há muito tempo levando as demandas, chamando para conversar, sentando, e nenhuma dessas exigências foram cumpridas até agora. Até 5 dias atrás. Até 5 dias atrás. Bom, é grave isso que está sendo dito aqui. Só uma última pergunta. No caso de não haver esses 138 certificados, é viável faltando 72 horas para o evento que esses certificados todos se concretizem em 72 horas diante do que o senhor viu deixando há 5 dias atrás do estágio que estava? Deputado, é difícil afirmar. Por quê? Por que a vistoria é feita em cima do evento? Isso é muito questionado até pelos produtores. Como eu vou vistoriar uma estrutura que não está montada? Então, o que a gente fez? As reuniões prévias serviram para apontar quais problemas poderiam ser resolvidos com antecedência para a época da vistoria a gente não ter problema. A gente fazer uma vistoria tranquila e o que não estiver de acordo com o material apresentado nas plantas, nas ARTs, nos documentos, serem sanados após a vistoria. A gente aponta e manda resolver. Só que os problemas só podem ser constatados após a vistoria. Eu não tenho como apontar documentalmente. Muitas coisas foram feitas muitas exigências foram atendidas e outras não. Então, por isso que os processos eles entram, eles dão entrada, nós indeferimos e apontamos o que tem que ser feito e eles dão reentrada mostrando que fizeram essa retificação, essa situação. Presidente, é de total pertinência o que a vossa senhoria relata, porque foi isso que nós encontramos nas fiscalizações dos pátios públicos a qual até então na época o senhor como comandante muitos solícitos atendendo a todos os nossos pedidos, eles davam entrada uma planta para a legalização daquele espaço, porém, a prática era totalmente diferente. Então, por isso que a vistoria tem que ser em cima. Aí, muitas das vezes o evento culpa o bombeiro porque a baratação não é. É uma forma até de se prevenir, ser cauteloso em relação a o que eles estão autorizando. E é um fato muito importante, excelência, que se o senhor for hoje se o senhor for hoje visitar a estrutura do Rock in Rio com certeza as áreas VIP não é só uma área VIP área VIP não vai estar pronta os camarotes não vão estar prontos como é que o bombeiro vai emitir um documento autorizando sem aquilo estar pronto? E aquilo ali tem carpete são áreas que tem que estar ignifugadas tem que ter ali um material aplicado que seja retardante ao fogo então isso tudo tem que estar pronto não posso chegar lá ah não, o carpete vai entrar depois não, o carpete tem que estar ali e tem que ter uma nota fiscal comprovando que o material que aquele carpete foi ignifugado entendeu? Então como é que é o nome? E nessa liberação tem a metragem dos camarotes o espaço tem a metragem para poder medir para poder medir lá bom por mim presidente se puder botar o encaminhamento deputado Paul Bell vamos encaminhar vamos só terminar aqui as perguntas e a gente ao final coloca a deliberação então para a vistoria é o seguinte tem que pedir ao corpo de bombeiros não sei se os oficiais que estão aqui estão cumprindo alguma função ou foram exonerados junto com o coronel todos foram exonerados a gente precisa então entrar em contato se for aprovado com o comando do corpo de bombeiros ah não não desculpa o Santos Ferreira que é o comandante lá da área ainda não foi exonerado para que a gente algum oficial nos acompanhe lá senhores bom dia com a licença do senhor eu sou o comandante do quartel da área e queria trazer uma elucidação a alguns fatos que foram questionados aqui técnica puramente técnica nós temos um decreto que é o 45970 esse decreto ele é o decreto que cria o documento de autorização temporária de funcionamento se os senhores quiserem eu repito 45970 isso ele é de 2017 então esse decreto ele criou esse documento para que naquele momento fosse feita uma autorização provisória para o evento né olimpíada e aí o que tem sido feito é a prorrogação do decreto esse decreto esse documento ele embasa bastante o corpo de bombeiros para cobrar quanto a segurança contra incêndio e pânico e o quartel da área é responsável por vistoriar a área e cobrar das estruturas fixas que estejam cumprindo né as normas de segurança contra incêndio e pânico nós fizemos uma vistoria ontem de manhã e as bombas as casas de máquinas das duas principais centros estão funcionando estavam funcionando nós temos o senhor perguntou né ou foi perguntado por algum dos outros deputados as estruturas elas tem hoje eu até anotei aqui porque é muita informação né tem duas arenas a arena 1 e o centro de tênis estão com o ministério dos esportes a arena 2 é municipal e a arena 3 que foi desativada virou uma escola municipal então a estrutura que nós estamos vistoriando é a arena 1 arena 2 e o centro de tênis nós fomos lá ontem e estava cumprindo a última etapa de colocação dos tintores como nosso ex-secretário falou aqui agora é muito complicado manter a segurança de uma área tão grande como aquela coronel deixa eu aproveitar então e fazer uma pergunta existe alguma rede de combate a incêndio no complexo do Parque Olímpico existe existe uma canalização preventiva que pega arena 1 arena 2 arena 3 existe uma no centro de tênis e existe uma da área comum que é essa que o coronel Pablo falou aqui disse que foi feito um laudo devido a área ser uma área aberta e ter uma segurança forte do bombeiro colocada lá dentro é um é um pleonasmo a gente cobrar isso aí dificultar o evento por causa disso porque a área de escape é muito grande e porque nós vamos ter uma prevenção efetiva do CBmed lá dentro essa rede então está funcionando né sim sim senhor foi vistoriada ontem de manhã das arenas das arenas o senhor tem certeza somente das arenas já fomos lá ontem de manhã o senhor tem certeza de que a rede das arenas a rede das arenas o senhor tem certeza de que a rede de incêndio das arenas está pressurizada na pressão exigida no projeto aprovado pelo corpo de bombeiros das arenas das arenas fomos lá ontem de manhã a informação que eu tenho é que no complexo olímpico possui mais de 130 caixas de incêndio o senhor afirma que todas essas estão funcionando todas tem a mesma pressão tem muitas dessas caixas a maioria delas são da área comum é essa área que nós não estamos cobrando agora devido a prevenção forte que nós teremos do corpo de bombeiros lá dentro então vou aproveitar já o momento para nós deliberarmos aqui a saída logo imediatamente após terminar a sessão da vistoria em loco o senhor poderia nos acompanhar nessa vistoria então está como vota deputado Valdo Seaza favorável deputado Rodrigo Amorim favorável deputado Felipe Polbel favorável eu também voto favorável então ficou aprovado a vistoria imediata após sairmos daqui da sessão presidente eu queria já fazer a solicitação já que o comandante do batalhão da área encontra-se presente e creio que todas as licenças devem ter sido dada entrada no batalhão que vossa senhoria comanda correto na verdade não nós somos responsáveis só pelo DATF que é o documento de autorização temporária para o funcionamento as estruturas elas são de responsabilidade do antigo da DGDP e elas são vistoriadas como o coronel Constantino falou aqui quando estão prontas então mas mesmo antes de estar pronta tem os parâmetros metrase o que vai fazer os camarotes os camarotes vamos lá vamos ver o que acontece a farra do boi eles entram com as plantas sabe o que é comandante a gente recebeu diversas denúncias que o governo tem recebido em forma de facilitação facilitar entradas ingressos camarotes e que vai ter um camarote dentro do camarote da área viva do camarote destinado ao governo do estado nós queremos realmente esclarecer isso para a população porque você lê dinheiro do povo dinheiro da população entende eu entendo o senhor mas isso realmente não nos compete não, mas nos compete é o parlamento que é fiscalizar a companhia do bombeiro nós vamos lá quero saber da medida daqueles camarotes medida do camarote do governo quantos ingressos o governo recebeu como que é a distribuição desses ingressos vamos chegar lá vamos chegar lá coronel quanto ao sistema de proteção contra descargas atmosféricas estão funcionando bem na nossa vistoria de ontem foi feito um questionário grande e esse DATF eu tenho que dar uma olhada aqui no item que tem esse item aqui porque para funcionamento permanente dele tem uma exigência e para o documento de autorização temporária de funcionamento tem uma outra exigência entendeu então eu não posso afirmar isso ao senhor para cumprir todas essas exigências pelo prazo pelas leis existentes na sua opinião o senhor acredita que existe tempo para cumprimento delas do DATF eles praticamente estavam cumprindo tudo ontem a gente vai voltar para uma vistoria hoje lá para ver se apenas os extintores foram colocados tem esse problema de extintor a segurança lá bota extintor rouba extintor então a empresa inclusive estava colocando extintores quando meus oficiais do serviço técnico estavam lá a gente sabe que a organização do evento do governo do estado defende que o Rock in Rio só utiliza a área descampada para o evento ou seja aquele pátio enorme lá que a gente falou aqui com isso eles tentam isentar o sistema de incêndio alegando que ali não é exigido canalização preventiva o senhor concorda com isso? bem aí quem pode é escampado de acordo com o DEC bom dia deputado todos os deputados de acordo com o decreto 42 de 2018 essas áreas são isentas de dispositivo fixo se vocês quiserem anotar então lá não é necessário ter canalização na área livre só nas áreas na plateia na plateia que o senhor está dizendo? na área onde fica o público não é desnecessário qualquer área descoberta lá é desnecessário inclusive as áreas temporárias descobertas o camarote vai ser coberto então essas áreas também são isentas de dispositivo fixo vai ser extintor brigadista a questão da ignifugação dos materiais saída de emergência mas a questão da canalização fixa de incêndio é só para as arenas ok coronel Leandro queria agora me dirigir a vossa senhoria e lhe fazer uma pergunta é o senhor recebeu alguma quantia de ingressos para ser distribuídos para a corporação? não existe alguma área VIP destinada ao governo do estado? no último evento do Rock in Rio havia essa área VIP eu não sei informar ao senhor presidente se esse ano vai ter não foi me informado não chegou a informação de que o governo receberá 300 ingressos por dia para a área VIP e 2 mil para a área comum o senhor tem conhecimento disso? não senhor os senhores querem fazer mais alguma pergunta ao coronel Leandro? não quero só agradecer a presença do coronel Leandro sempre uma honra essa casa aqui é dele já foi diretor da casa secretário de várias secretarias sempre agiu em comunhão conosco e falo conosco por conta das CPIs que atuamos das comissões permanentes então sempre uma honra essa casa é sua fico muito entristecido da forma como ocorreu a sua exoneração de forma abrupta e os mesmos comentários que fizemos em relação a exoneração do secretário da polícia civil também estendo as palavras em relação a sua exoneração por óbvio o governador do estado ele tem a capacidade de livre nomeação para qualquer secretário que assim o deseje mas a gente ressente muito da falta de diálogo com o parlamento e muitas tomadas de decisões porque as secretarias sobretudo as secretarias relacionadas à segurança defesa civil elas têm assuntos que são intrínsecos a essa casa fiscalizações que costumam acontecer pautas que acontecem no meu caso específico além das fiscalizações a pauta do concurso público que foi algo que foi trabalhado durante alguns anos com o comando de vossa excelência e infelizmente de forma abrupta e pela qual a imprensa começa a noticiar como aconteceu me deixa muito triste da maneira que se deu mas isso não é problema meu isso é problema do governador mas fica aqui a minha palavra de reconhecimento por todo o trabalho que vossa excelência fez para o estado do Rio de Janeiro Presidente eu também queria fazer as considerações do coronel Leandro que sempre tratou com muito respeito o parlamento os parlamentares eu sou prova viva disso que todas as solicitações feitas através da comissão vossa senhoria atendeu de pronto e quando não atendi o telefone mandava uma mensagem dizendo já te retorno estou em uma reunião sempre muito solícito diferente de muitos secretários que se sentem que acham que tem um rei na barreira que são apaniguados do governador baba ovo puxa saco do governador sei que vossa senhoria nunca foi assim tinha autonomia para trabalhar e tratou sempre o parlamento com muito respeito então que o senhor sirva de exemplo para alguns secretários que estão ali por cargo colocado pelo governador de livre nomeação diferente do parlamento que está aqui eleitos pelo povo pela escolha popular então parabéns pelo trabalho que vossa senhoria desempenhou ao longo desses quase quatro anos e da forma respeitosa e atenciosa que sempre tratou os parlamentares dessa casa de leis e essa casa de leis muito obrigado pelo trabalho prestado ao serviço do estado do Rio de Janeiro muito obrigado coronel Leandro os colegas já fizeram os devidos elogios eu quero agora passar para o segundo bloco e esse segundo bloco nós vamos perguntar ao secretário Gutenberg defesa do consumidor porque diante de tudo que foi falado aqui secretário eu acho que a secretaria de defesa do consumidor tem um papel muito importante nisso né não atoa o senhor foi convocado para essa CPI para que o senhor possa explicar e dar os devidos esclarecimentos sobre a sua atuação nesse processo e eu tenho algumas perguntas a lhe fazer a primeira delas é a seguinte foi encaminhado um requerimento de informações para o senhor né da nossa CPI aqui e não obtivemos resposta até hoje porque o senhor não respondeu até hoje ao requerimento de informações bem primeiro bom dia bom dia a todos presidente deputado Alan Lopes e sua pessoa gostaria de saudar a todos os deputados desta casa de leis dizer da minha do meu orgulho e da minha satisfação sempre que aqui sou convidado e convocado estar presente gostaria também de registrar que a secretaria de estado de defesa do consumidor agora no próximo mês estará fazendo 12 meses de existência é a primeira secretaria de estado de defesa do consumidor pura constituída por lei no Brasil não existe outra a secretaria em tão pouco tempo já mostrou para que veio a gente já recebeu alguns convites já estivemos em alguns estados inclusive apresentando a maneira em que foi implantada e de que maneira ela retribui ao estado aquilo que é da população de direito que é a proteção e a defesa do consumidor a secretaria ela tem algumas coordenadorias uma delas é a coordenadoria de defesa do consumidor da mulher nós temos a coordenadoria de defesa do consumidor da pessoa com deficiência nós temos diversas diversas coordenadorias inclusive a coordenadoria de defesa do consumidor de eventos que são técnicos lá a gente tem engenheiro civil a gente tem engenheiro ambiental enfim todos eles especializados na defesa do consumidor todos eles recebendo mensalmente capacitações agulçando cada vez mais e melhorando cada vez mais o seu conhecimento bem dito isto eu acho que é muito importante esta oportunidade a gente poder estender um pouco mais até para aquele que nos assiste para que eles entendam que a segurança quando a gente trata da pauta segurança a gente tem a segurança ver que foi debatido aqui foi falado sobre a segurança naquilo que diz respeito à defesa civil a gente tem a segurança quando se trata do policial e a gente tem a segurança da relação de consumo que a lei 8078 que é uma lei federal ela trata completamente sobre os cuidados visando sempre proteger o consumidor quem é esse consumidor todos nós todos nós somos consumidores no que diz respeito a eventos é muito importante o presidente ele já faz a abertura falando especificamente da preocupação de todos os eventos e a gente tem uma grande preocupação e já provamos que o estado do Rio de Janeiro e aí quando a gente fala do estado a gente tem que ressaltar a democracia que ela é sustentada em três pilares e esses três pilares tem que andar com harmonia que é o legislativo o judiciário e o executivo quando ele anda de maneira harmônica tende a população a ganhar prova disso é que todos os grandes eventos que aconteceram no estado do Rio de Janeiro e aí a Copa do Mundo duas vezes Copa América Olimpíadas Carnaval enfim o estado já mostrou e quando eu falo o estado novamente democraticamente os três pilares já mostraram a sua capacidade em receber todo e qualquer tipo de evento aqui no estado do Rio de Janeiro isso para a gente é de suma importância a gente sabe o quanto arrecada o quanto isso é bom a gente receber turista e dessa maneira a gente quer mais e mais e mais só que a gente não pode virar as costas para a pauta da segurança a própria imprensa ela passa o tempo todo falando sobre a segurança sobre a segurança e o que a gente faz aqui é exatamente mostrar isso a gente está muito preocupado com a segurança presidente a sua pergunta foi questionamento do requerimento que nós não respondemos ainda porque a gente ainda não obteve as respostas da organização do evento nós tivemos lá presidente três vezes eu fui uma primeira vez sozinho nós fomos com uma equipe e por último presidente nós tivemos uma reunião do sistema estadual de defesa do consumidor e aí eu gostaria de ressaltar a participação de todos os entes ministério público defensoria pública a ordem dos advogados a comissão de defesa do consumidor que é hiperatuante desta casa todos juntos para debater novamente essa pauta inclusive lá no local convidamos um representante da organização que mais uma vez não compareceu então existem algumas questões presidente que a gente encaminhou para a organização e estamos até agora aguardando a resposta deles nós temos uma resolução que é a resolução 11 do dia 15 de maio deste ano após algumas lamentáveis tragédias em alguns grandes eventos dentro do estado como o senhor citou o show da Taylor Swift o senhor citou um evento no Rio Centro que teve lá um consumidor eletrocutado o senhor citou um evento de uma rave que teve um consumidor afogado e nas Olimpíadas em 2016 naquele local onde vai acontecer o Rock in Rio também teve um acidente onde uma câmera ela cai e acerta e atinge sete pessoas sete pessoas essa é a nossa preocupação com que não falte nada para o consumidor com que ele ele chegue e saia com a certeza de que ali é um local seguro para ele estar naquele entretenimento uma outra coisa presidente da segunda vez que nós tivemos no Rock in Rio e fomos com uma equipe grande de técnicos da secretaria eles fizeram lá uma apresentação uma coisa me chamou muito a atenção onde eles apresentaram que 70% do público presente são de fora da capital do Rio de Janeiro ou seja são turistas de outros municípios de outros estados inclusive fora do país nós temos um programa chamado Turiscom que é o turismo do consumidor que é um programa de acolhimento ao turista quando o turista chega nos aeroportos na rodoviária ele já é abordado por uma equipe técnica falando no idioma dele para que ele tenha a garantia e que ele saiba aonde ele recorrer toda vez que houver necessidade nós temos na secretaria de estado de defesa do consumidor presidente o fala consumidor que diariamente recebe milhares de denúncias daquilo que diz respeito a quebra na relação de consumo essa é a nossa preocupação então a minha resposta é justamente essa a gente ainda não submeteu a esta CPI porque nós estamos em fase de aguardar aquilo que por lei eles tem que nos responder secretário deixei vossa senhoria fazer a sua exposição da sua secretaria e agora então vou pedir para vossa senhoria responder de maneira bem objetiva o senhor disse que teve algumas vezes lá na estrutura do evento o senhor as vezes que esteve encontrou alguma irregularidade o senhor foi só para observar uma apresentação ou o senhor foi para fazer algum tipo de fiscalização se fez algum tipo de fiscalização encontrou alguma irregularidade só antes de responder registrar a presença do meu amigo irmão deputado Fred Pacheco a quem eu convido se não tiver nenhum compromisso claro para sentar conosco aqui à mesa obrigado pela presença deputado o senhor pode responder secretário só um minutinho até porque tem muito espaço porque os meadroses do governo não vieram para responder as nossas perguntas presidente então na primeira vez eu tive pessoalmente com o diretor de relações institucionais do evento que me fez num primeiro momento um que não veio também presidente só pela ordem aqui vossa excelência deliberou uma próxima sentada mas é fundamental que a gente ouça alguém do Rock in Rio isso é um desrespeito o Rock in Rio não mandar nenhum representante deixar registrado que nós convidamos claro que não podemos convocá-los mas convidamos e infelizmente nenhum representante sequer respondeu se viria se não viria enfim reforçar isso para quinta-feira vamos reforçar mais uma vez que fique registrado para o público que nós estamos aqui querendo ouvir todos os lados em prol da segurança do cidadão fluminense e de todos os outros turistas que vão comparecer ao evento mas infelizmente a gente fica triste porque é um evento que está sendo protagonizado por eles e eles deveriam estar aqui dando esses esclarecimentos mas prosseguindo secretário então da primeira vez eu tive com o diretor de relação institucional do evento o Gustavo que me fez uma primeira apresentação da segunda vez nós chegamos com a equipe técnica que foi feita uma nova apresentação para uma nova equipe e nós circulamos por toda a área diversas áreas ainda umas em construção estavam construídas e outras ainda não a partir dali surgiu diversos questionamentos questionamentos como onde ficaria a área dos fornecedores quem eram os fornecedores quais são os espaços disponibilizados área de manuseio área de armazenamento a forma de comunicação e transparência ao consumidor a gente ficou sabendo pela imprensa presidente inclusive eles já divulgam uma tabela inclusive com venda casada o que é proibido pela lei de proteção e defesa do consumidor nós fizemos todos esses questionamentos e nenhum deles foram respondidos nenhum as respostas sempre eram assim não chegou nenhuma denúncia para a gente mas a denúncia chegou para a gente vocês tem que responder a gente a outra denúncia era nós perguntamos por exemplo nós recebemos denúncia da venda respeitando a lei da meia entrada e eles não responderam a gente quer saber como é que está sendo feito para quem está sendo disponibilizado para ficar claro para o consumidor porque o consumidor quando ele pergunta a secretaria a gente tem que ter resposta para a gente ter resposta a gente precisa que eles respondam então assim no primeiro momento tudo aquilo que foi identificado a gente fez um requerimento para que eles respondessem e até hoje eles não responderam secretário foi apresentado o senhor algum plano de trabalho por parte da secretaria de estado de defesa do consumidor presidente nós fizemos uma apresentação no primeiro contato eu fiz uma apresentação ao diretor de relação institucional mostrei para ele a nossa proposta de amparo ao consumidor inclusive eles nos apresentaram isso já numa segunda visita nossa com a equipe técnica eles terão lá sete áreas de saque eu pedi eu pedi que disponibilizássemos o governo a secretaria vai disponibilizar dois agentes para cada área inclusive falando e atendendo a população em idiomas uma área para uma área de PCDs eu inclusive disponibilizei um técnico nosso devidamente identificado habilitado para inclusive estar nesta área de PCDs e eles também não responderam então assim a gente fez a apresentação a gente inclusive submeteu a eles a nossa necessidade para atender o consumidor e eles também não responderam e quais são os próximos passos dessa secretaria quanto a proteção do consumidor para esse evento então presidente na última vez que estivemos lá inclusive com todo o sistema estadual de defesa do consumidor que inclusive nesta reunião a gente decidiu de submeter esta casa de leis algumas propostas inclusive para que outros eventos não façam da maneira como está sendo feito agora porque a nossa preocupação novamente é com a população é com o consumidor então existe uma grande dinâmica da realização do evento para que outros fatos lamentáveis como aconteceu em outros eventos não possam vir a acontecer então a gente vai submeter esta casa em cima de um relatório que a gente fez e neste momento está sendo elaborado um relatório para todo o sistema nacional de defesa do consumidor para que eles tenham ciência daquilo e da maneira como está sendo realizado o evento de novo não temos nada presidente contra o evento pelo contrário a gente quer que aconteça na mais perfeita ordem e que este sirva de exemplo para os demais assim como a copa do mundo cumpriu assim como as olimpíadas cumpriram assim como o carnaval cumpre assim como o réveillon cumpre todos os eventos tem que respeitar só as leis e a gente transmitir a população consumidor de que eles estão amparados legalmente por todo o estado obrigado secretário mais uma vez vou reforçar pela terceira vez o intuito dessa sessão aqui na CPI que é exatamente garantir a defesa garantir a estabilidade do evento garantir a segurança a transparência infelizmente as pessoas que deveriam estar aqui sentadas para dar os outros esclarecimentos que complementariam o que vossas senhorias falaram aqui agora não estão aqui por isso foram convocados o secretário Abel que mandou uma mensagem dizendo que não viria às 9h51 a gente nada mais nada menos queria saber sobre a operação de segurança quantos policiais militares policiais civis estariam envolvidos no evento se foram disponibilizados profissionais de saúde algum tipo de estrutura qual o custo dessa operação para o estado porque isso é importante a gente vive num momento caótico da segurança pública do Rio de Janeiro e você deslocar se você tirar hoje mil agentes da segurança pública deputado Rodrigo Amorim já faz uma diferença enorme porque o Rio de Janeiro hoje foi sequestrado a gente vive num território que não é mais administrado pelo estado é administrado pela milícia pelo tráfico e aí quando você tira para um evento privado mil dois mil três mil agentes da segurança pública isso faz uma diferença enorme então a gente queria saber qual o custo disso se teve contrapartida para o estado o que o evento está disponibilizando para o estado eu estou dando cem motocicletas para a polícia militar para ajudar na segurança pública a gente queria ouvir essas coisas além de tudo isso a gente também queria saber sobre a questão do camarote nos chegou uma informação que o camarote agora triplicou de tamanho o camarote do governo quantos ingressos vips eles têm quem vai pagar porque num camarote ninguém vai lá e simplesmente vai lá para dançar tem comida tem bebida quem está patrocinando isso alguém está bancando esses ingressos não se é de graça a gente precisa saber tudo isso esclarecer porque isso é dinheiro do povo a gente não pode achar que isso é normal ter uma festa no estado o estado tem um camarote para mil pessoas estou dando um exemplo aqui nem sei se é isso mas que seja 300 e que isso seja pago com dinheiro do contribuinte que seja regada a bebida a comida tudo pago e as pessoas trabalham ralam pra caramba muita gente como é a questão do carnaval tem gente que compra o pacote do carnaval seis meses antes parcela no cartão porque que o estado tem que ter o privilégio de secretários autoridades e pessoas desfrutarem de uma área VIP com comida com bebida com segurança sabe-se lá se ainda tem hotel pra convidados que venham de longe porque eu me lembro que recebi uma denúncia a época do show da Madonna que tiveram pessoas que dormiram no Copacabana Palace jantaram que pessoas do governo pessoas do governo a gente ainda não chegou lá mas a gente está investigando enfim o importante é que haja esclarecimento então a gente fica aqui muito indignado com a falta desses representantes do governo aqui e a gente sempre adota o tom de convidá-los primeiramente pra não parecer hostil porque o pessoal sempre reclama convocou convocou a gente convida vocês não vêm pra dar os esclarecimentos então infelizmente a gente tem que usar o instrumento que é o instrumento de convocação com condição coercitiva caso não venha que é importante que fique consignado em ato pra que as pessoas saibam que isso aqui não é uma brincadeira a gente não está aqui brincando tem sempre uns desculpa a expressão mas uns idiotas por aí que acham que tem alguém aqui querendo ingresso do Rock in Rio bom pra que fique sabido eu particularmente não frequento carnaval não frequento Rock in Rio respeito a todos que fazem isso mas se quisesse se fosse da minha preferência eu compraria eu acho um absurdo eu acho um absurdo a estrutura do Estado ter essa enxurrada de ingressos uma estrutura luxuosa um espaço VIP comida, bebida pra oferecer pago com o dinheiro do povo se for com o seu dinheiro se cada secretário bancar o seu a estrutura do Estado vai fazer o seguinte a partir de agora cada secretário vai bancar o seu não tem problema nenhum vocês podem fazer até uma corte lá dentro não tem problema agora não pode ser bancado com o dinheiro do povo e a gente achar que isso é normal isso a gente está direcionando a questão da transparência do Estado mas o ponto principal aqui obviamente é a segurança das pessoas que vão frequentar esse evento eu vou abrir agora até você falou de vossa excelência falou de segurança citou a saúde fica em cargo da secretaria eu queria até perguntar ao comandante responsável pelo batalhão da área fica em cargo da secretaria de saúde a questão das ambulâncias do corpo médico o deputado é comigo na verdade essa estrutura de saúde existe um documento só retificando era com você era desculpa eu não estou me acostumando verdade mas é em cargo do bombeiro do corpo de bombeiro ou é em cargo da secretaria de saúde não 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 a gente não trabalha em nada relacionado à secretaria de saúde as exigências que nós fazemos lá para emissão do documento de acordo com o número de público quantidade de ambulâncias postos médicos no setor existem médicos trabalhando trabalhavam comigo lá e médicos e enfermeiros que fazem essa quando a gente faz a vistoria geral que era aquela última que nós citamos anteriormente esse pessoal da área de saúde vai junto e faz essa vistoria para ver se está tudo ok também e é tudo particular estado ou município e aí quem paga quem paga as ambulâncias é o evento é o evento são contratadas pelo evento e aí nós sabemos que a cada não sei quantas mil pessoas tem que ter uma ambulância existe uma tabela existe uma tabela então também isso aí podia entrar na presidente no foco da fiscalização deputado porque no próprio Paracanã uma vez nós constatamos a ausência de ambulância necessária pelo número de público presente e só dando um exemplo aqui do que a gente está falando sobre a transparência do estado eu estou vendo aqui agora numa publicação do diário que a secretaria de cultura e economia criativa destinou 550 mil para o Rock in Rio então tem dinheiro público é o grande o grande problema é o que que em muitas partes está em sigilo por que que está em sigilo por isso que o nome dessa CPI é CPI da transparência já existe uma lei para isso mas eles insistem botar contratos em sigilo e aí fica difícil de não ter um secretário aqui para responder qual a destinação desse recurso então pelo que vossa excelência deliberou e nós votamos a convocação não tínhamos incluído o secretário de cultura até porque como tem como tem dinheiro está incluído então ótimo turismo e cultura presidente apesar da ausência do governo do estado na figura do secretário chefe de gabinete do governador eu queria consignar algumas perguntas que não fiquei satisfeito fiz uma breve anotação aqui não vamos não vamos ter a resposta mas é importante que todos saibam o que que efetivamente a gente precisava saber primeiro primeiro disso primeiro das questões se nós recebemos aqui num folder apresentado pelo governo do estado um folder publicitário dizendo que o estado gastará diretamente empregará 8.075 homens só das forças de segurança e bombeiro veja bem 8.075 homens eu gostaria de saber do governo do estado como se dará o pagamento a esses profissionais se será por forma do regime adicional de serviço se esses profissionais receberão algo a mais porque na hora de fazer papagaiada sabe fazer mas quem paga a conta é o soldado é o praça que está na ponta que fica privado de estar com a sua família muitas vezes convocado num momento de folga para suprir as necessidades do governo do estado e aí recebe da organização do evento uma migalha de um saquinho com uma banana uma maçã e um biscoito não recebe nada mais por isso então saber em que título se dará a remuneração desses profissionais segundo mais especificamente no que de respeito à segurança pública que lamento também não haver ninguém aqui que possa responder essa pergunta 5.200 homens a gente sabe que em média cada batalhão da polícia militar tem lá 300 400 homens no máximo isso colocando nas escalas do dia dá um terço efetivamente nas ruas a gente precisa entender um evento que é fundamental para o Rio é bacana porque traz recursos todo mundo fala que traz bilhões mas ninguém consegue vir aqui especificar que bilhões são esses a título de que quando fala da rede hoteleira não é um centavo para o governo do estado porque a arrecadação é de ISS para a cidade ninguém consegue fazer uma conta e aí eu não vi nenhuma autoridade da economia do estado dizendo em que o Rio de Janeiro efetivamente lucra em que incrementa o que fomenta a economia do estado o que aumenta de CMS do estado ninguém consegue dizer foi a mesma ladainha no show da Madonna em que o estado do Rio de Janeiro gastou 10 ou 20 bilhões sei lá quanto e a prefeitura gastou mais seus 10 ou 20 milhões sei lá quanto para ter uma área VIP ali para botar os apaniguados assistindo o show de Madonna então ninguém conseguiu dizer exatamente o que rende eu sei o que gasta está aqui o que gasta 8.075 homens empregados na missão do Rock in Rio e aí por que a população da Baixada Fluminense da área do 20 pode perder o efetivo lá de homens que vão ser destinados ao Rock in Rio e deixar desguarnecido uma segurança pública que já está em frangalhos então ninguém conseguiu explicar e tem que explicar para essa casa aqui não é fazer trabalho escolar bonitinho e apresentar um folheto publicitário não tem que explicar se vai desguarnecer a população que batalhões de onde estão sendo retirados esses homens não é nada 5.200 homens faz falta para qualquer região do estado do Rio de Janeiro então ninguém explicou segundo não conseguem dizer como bem disse o coronel Leandro se houve alguma contrapartida social ou evento falar o seguinte tudo bem eu vou usar todo o aparato da polícia militar por exemplo mas em contrapartida eu vou levantar x viaturas que estão baixadas aí nos quartéis eu vou comprar 200 motos novas eu vou oferecer o equipamento tal para a polícia militar ninguém falou também se houve alguma contrapartida segundo terceiro houve investimento promocional por parte do governo do estado eu falo isso porque eu fui no primo fui com a minha família no primo do Rock in Rio lá em São Paulo chamado Detal mesmo dos organizadores havia lá no último espaço onde ninguém passa uma loja escrito governo do estado do Rio de Janeiro não entrava uma viva alma naquela loja ali mas segundo o governo do estado era promoção do governo do estado do Rio de Janeiro a bagatela de alguns milhões de reais a mesma coisa aconteceu na Olimpíada de Paris a mesma coisa acontece nas feiras internacionais em tudo que é espetáculo o governo do estado investe milhões de reais sob o título de investimento institucional do governo do estado não sei se houve a gente já está vendo aqui que houve por parte da Secretaria de Cultura quero saber se houve não é para financiar o espetáculo mas é para comprar um espaço publicitário que as grandes marcas compram o governo do estado também compra se houve esse investimento e o que o governo do estado vai ter é mais uma lojinha ridícula daquela que ninguém entra ninguém sai e quanto foi a bagatela de quanto foi isso e parece também deputada deputada Tiaju muito bem vinda uma honra ter vossa excelência conosco parece também que a CEDAI não vou chegar lá deputada vou chegar lá se houve patrocínio direto do governo do estado aporte de recurso para o evento olha vou investir x milhões de reais no evento não sei se teve se teve foi através de alguma lei do incentivo ou não outra pergunta a CEDAI anda fugindo do que lhe compete eu falo fugindo porque investiu em dia do zumbi lá em Niterói alguns milhões de reais investiu em algo que não tem nada a ver com água pelo que me conste a CEDAI compete a CEDAI a captação de água e a venda de água para as concessionárias agora na nova modelagem então a CEDAI anda fazendo graça no Rock in Rio no Sambódromo no dia do zumbi no dia do cacete a quatro eu quero saber se há investimento da CEDAI nesse evento ou de qualquer outra empresa pública depois saber quantos camarotes o governo do estado a CEDAI ou qualquer outra empresa ente público do governo do estado do Rio de Janeiro vai dispor quantos ingressos vai receber e qual o critério de distribuição desses tá armado deputado Paul Bel tô pronto pra fiscalizar comprou agora pra fiscalizar mediu cada centímetro que foi doado ao governo do estado muito bom tá aqui ó deputado Paul Bel trouxe uma trena interessante será que vai dar pra medir o camarote do governador? eu acho que pela informação que eu tenho que triplicou a gente vai ter que comprar três desses mas tudo bem vamos levar isso aqui a gente bota o Val marcando o pedaço que foi de trena e continua vamos levar pra ver se dá bem nesse latifúndio do governo do estado qual o critério de distribuição porque isso tem que ter transparência também em todo lugar do mundo é assim quem tá sendo convidado? a que título tá sendo convidado? a gente não sabe porque eu falo isso até em proteção ao produtor do evento o produtor do evento vai gastando a fortuna produzindo evento trazendo essas divisas aí pro estado do Rio de Janeiro e aí fica sendo refém da mão da organização porque o governo do estado quer ir lá tomar um espaço esse espaço que o Rock in Rio estaria entregando ao governo do estado estará entregando ao governo do estado ele pode comercializar vender entregar os patrocinadores que estão botando dinheiro mas fica aquela velha prática latino-americana de o governo se sentir rei as outras questões já foram respondidas aqui já nos deu uma luz o coronel Leandro e os oficiais que estão conosco aqui em relação aos alvorais o critério enfim então é importante consignar essas perguntas além das questões atinentes que eu fiz ontem elaborei outras há consumo de droga escancarado no Rock in Rio qual o papel da polícia civil nesse sentido pra coibir o consumo de droga até onde me consta droga consumo de droga no Brasil é crime haverá algum tipo de operação algum plano contra o consumo de drogas no Rock in Rio e menor consumindo droga mais grave ainda haverá alguma operação pra combater haverá operação das delegacias de combate a entorpecentes haverá alguma operação dos batalhões da polícia militar pra compelir o uso de droga nesse espaço e os vendedores e como é que essa droga vai chegar ao Rock in Rio não chega voando existe alguma operação pra impedir que essa droga chegue ao Rock in Rio porque quem já foi a algum show no Rio de Janeiro e no Rock in Rio mais especialmente dizendo falo isso porque meus filhos compraram lá ingresso de pista e falo e mostro o recibo meu filho também então falo aqui abertamente meus filhos compraram ingresso de pista eu tenho comprovação eu tenho recibo e estarão lá e um dos dilemas que os pais enfrentam eu tenho filhos adolescentes é esse é droga que não acaba mais naquele espaço como é que chega ali tem algum esquema de tráfego organizado dentro do Rock in Rio então é importante a gente saber haverá controle de acesso pra que não entrem com droga nas portarias porque isso é operação policial ou será que vão milhares com 40 gramas então vão milhares de pessoas com os 40 gramas ali mas ainda assim é crime tem que ser proibido então também ninguém conseguiu responder até agora além das questões colocadas pelo secretário Gutenberg em relação ao consumidor a gente não sabe a excelência narrou aqui alguns episódios com morte inclusive como o consumidor no Rio de Janeiro está protegido a isso ninguém sabe as questões ambientais aquilo ali é uma área de entorno de lagoa pra onde vai o esgoto são milhares de pessoas fazendo cocô e xixi todo dia ali vai pra onde ninguém sabe ou seja ninguém sabe nada muito bonitinho o evento acontecer e aí tem que acontecer da gente estar aqui Val alguns malucos numa pauta que parece antipopular porque pra essa turma inverter a narrativa de forma covarde dizendo que a gente quer atrapalhar o Roque Rio mas eu quero que se dane eu estou protegendo a cidade do Rio de Janeiro o estado do Rio de Janeiro as pessoas que lá vão que na sua maioria são de fora da cidade e fora do estado deputado eu garanto a vossa excelência que as pessoas de bom senso estão aplaudindo esse momento aqui porque nós estamos preocupados com a segurança dessas pessoas e por último eu quero aqui fazer menção a algo que está no SEI que foi publicado pelo senhor secretário subsecretário sei lá o que ele é Vitor Travancas estabelecendo alguns critérios chamando as secretarias pra uma tal verificação vistoria ou seja dentro do governo também não há entendimento eu já vejo que tem dicotomia dentro do próprio governo sobre o tema Rock and Rio que a gente pudesse levar em consideração o que está descrito nesse expediente da lavra do subsecretário Vitor Travancas que mostra que não há qualquer regramento no âmbito do governo do estado para individualizar as ações relacionadas ao Rock and Rio então termino aqui minha fala nesse sentido é subsecretário ou secretário? Subsecretário subsecretário salvo engano do gabinete do governador ou da casa civil eu não sei se vossas excelências acharem que é importante tê-lo aqui é só trazer é só trazer trazer aqui ao conhecimento desse último expediente entendeu presidente? ok presidente eu queria fazer um adendo as palavras do deputado Rodrigo Amorim porque depois do da tragédia acontecer a imprensa vai satanizar demonizar o bombeiro demonizar a Assembleia de Ativa que não fiscalizou a Secretaria de Defesa Consumidor visto que nós tivemos já diversas tragédias que aconteceu no Brasil afora e aí nos remete a boate quis morreu diversas pessoas aí depois que acharam culpado Nindurubu depois quiseram achou culpado esses eventos a morte aconteceu nos eventos citados pelo deputado Alan Lopes então o que nós estamos fazendo aqui é tentar prevenir prevenir para que nenhuma tragédia aconteça ainda mais tratando de fatalidade então essa narrativa que vão tentar criar cai por terra porque nós estamos aqui prevenindo para que não aconteça nenhum tipo de fatalidade visto que nós estamos aqui com os bombeiros com a Secretaria de Defesa do Consumidor já tem relatos e eu inclusive ontem nós começamos a levantar de golpistas aplicando golpes em consumidores através da venda de ingressos nós estamos com golpistas aplicando golpes eu recebi diversos ontem denúncias sobre essas pessoas dizendo que foram tomaram golpes na compra dos ingressos então nós já estamos procedendo junto a Polícia Civil nós estávamos ontem de madrugada falando sobre isso que eu recebi denúncias sobre a venda e as pessoas estão sendo lesadas e tomando golpes com a venda de ingressos de ingressos de hospedagem tudo estão sendo lesadas aliás deputado acho que o secretário Gutenberg pode até fazer um breve esclarecimento sobre a questão das gratuidades também antes disso só fazer mais uma pergunta me desculpe secretário vossa excelência mencionou aqui sobre o estado paralelo o controle de boa parte do território do Rio de Janeiro sobre o crime organizado e faço aqui mais uma menção conhecendo o bom serviço prestado pelo coronel Leandro secretário do Corpo de Bombeiros então secretário do Corpo de Bombeiros talvez tenha sido o secretário do Corpo de Bombeiros que mais prendeu malfeitores a gente sabe que os bombeiros são heróis da população nós em especial todos aqui Tia Ju, Val meu mandato de vossa excelência deputado Paul Bell nós defendemos incondicionalmente a tropa mas a gente sabe que infelizmente nas corporações tem aqueles indivíduos que delinquem coronel Leandro prendeu milicianos assassinos se expôs foi ameaçado vossa excelência está fora do cargo há cinco dias vossa excelência tem algum tipo de proteção do governo do estado por conta de tudo que vossa excelência fez enfrentando o crime organizado porque corpo de bombeiros é segurança pública vossa excelência tem algum tipo de proteção do governo do estado a sua vida a integridade da sua família carro blindado segurança não senhor obrigado triste lamentável secretário para finalizar o senhor pode falar um pouco sobre as gratuidades presidente então existe uma lei federal uma lei estadual uma lei municipal que trata exatamente desse tema existe é a lei da meia entrada da gratuidade da meia entrada e assim o evento ele por lei ele coloca à disposição um quantitativo para atender a este público que a gente não sabe qual é a quantidade ah o senhor não sabe a gente refez o requerimento e pediu a eles que eles nos informasse para quem para quem está sendo destinado qual é a quantidade disponibilizada e a gente não tem acesso e a gente presidente é exatamente isso o deputado Felipe Paul Bel acabou de falar agora e o senhor com esse tema a gente recebe diversas milhares de denúncias mas me permita secretário com todo respeito a vossa senhoria não é possível que o senhor como secretário a sua secretaria não saiba sobre as gratuidades porque aí a gente está falando de infringir a lei exatamente isso é crime contra o consumidor eu acho que vossa senhoria tem que tomar alguma posição em relação a isso como se ele não vem aqui no parlamento presidente além disso a gente recebeu e vem recebendo algumas denúncias no primeiro momento eles corrigiram eles colocaram abriram as vendas dos ingressos e em curto espaço de tempo o site disse esgotado e logo em seguida apareceu algum site vendendo superfaturado e a gente agiu e eles consertaram agora a denúncia inclusive se tornou pública e saiu na imprensa de pessoas que adquiriram o ingresso e na hora de emitir o ingresso estava constando que outra pessoa tirou e nós notificamos ao Rock in Rio e eles responderam da seguinte maneira nós não recebemos nenhuma denúncia mas nós recebemos e a gente está esperando que vocês nos expliquem e resolvam o consumidor ele não pode e não vai ser lesado quais são os instrumentos que vossa senhoria tem para aplicar sobre esse crime que está cometendo os organizadores a lei a lei é clara nesse aspecto a lei de proteção e defesa do consumidor ela trata exatamente disso é crime contra o consumidor e aí se eles não cumprirem num prazo determinado eles vão responder como criminosos é porque o prazo é o prazo do evento exatamente vossa senhoria não pode se omitir de responsabilizar cada um deles porque o senhor recebeu essas denúncias provadas e comprovadas e tem que agir eu acho que essa sessão de quinta-feira vai ser muito importante para a gente de uma vez por todas colocar os pimos nos is aí porque não pode ficar assim senão o estado que já está entregue para o crime para a milícia agora também está entregue para uma outra máfia que lesa o consumidor daqui a pouco as pessoas vão pegar a mochila e vão embora desse estado porque é impossível viver aqui presidente eu queria o estado não tem comando o estado está sem comando não tem um líder um comandante no estado para começar não existe o estado está sem comando eu queria aqui que o deputado Rodrigo Amorim mencionou uma resolução assinada pelo senhor Vitor Tavangas o Vitor Tavangas se eu não me engano é aquela figura que ameaça o governador o tempo todo que vai denunciar que entrou na justiça para ser exonerado não foi exonerado eu sei porque ele não foi exonerado o governador tem medo de exonerá-lo porque ele é vamos dizer assim afilhado político do senhor Fernando Ráquima o careca lá o braço direto do governador o que manda nas polícias manda em tudo manda no bombeiro manda na polícia civil manda na PM porque o governador não manda em nada nós sabemos que o governador não manda em nada é uma figura meramente decorativa à frente do governo do estado e quem manda são aqueles nichos que circulam ao entorno do governador então eu queria que vossa excelência deputado Rodrigo Amorim lesse parte ou a sua totalidade dessa resolução assinada pelo Vitor Tavangas porque acho que foi o único que teve coragem de assinar essa resolução lá porque ele ameaça o governador me permite presidente claro resolução 68285 3491 resolve na forma do processo administrativo 6 15 0002 000648 de 2024 todos os órgãos estaduais que forem convocados devem comparecer à reunião geral sobre as atividades do poder executivo no Rock in Rio ele determinando que os órgãos compareçam conforme o ofício anexo no dia 10 de setembro de 2024 às 17 horas no Palácio Guanabara ou seja hoje vai haver às 17 horas essa reunião os órgãos que efetivamente exercerão qualquer função direta ou indireta relacionada ao Rock in Rio devem apresentar oficialmente e publicamente seus planos de trabalho durante a reunião observando-se as seguintes diretrizes 1 a apresentação oral deverá ser realizada no prazo de 15 minutos até o dia 11 de setembro amanhã às 10 horas os referidos órgãos deverão protocolar oficialmente seus planos de trabalho por meio do processo mencionado o plano de trabalho deverá incluir a relação de servidores que atuarão durante o evento com suas respectivas funções o plano de trabalho somente poderá ser executado após aprovação do excelentíssimo governador do estado após homologação artigo 3º após homologação do plano de trabalho a íntegra do processo 6 será encaminhada ao Ministério Público Estadual e aos demais órgãos de controle para o devido acompanhamento de fiscalização espero que para a Assembleia Legislativa também artigo 4º a ausência injustificada a reunião ensejará a abertura de processo administrativo disciplinar e comunicação da falta ao Ministério Público Estadual entendendo-se 1. a justificativa deverá ser endereçada ao excelentíssimo senhor governador do estado sendo que somente o chefe do poder executivo poderá abonar a falta todos os órgãos ou seja lá eles tentam buscar algum meio de fazer com que o próprio governo esteja presente coisa que não aconteceu até hoje artigo 5º penúltimo artigo todos os órgãos e servidores envolvidos deverão seguir os princípios da integridade e da ética na condição das suas atividades assegurando que todas as ações e documentos relacionados ao evento sejam tratados com a máxima transparência o estado deverá garantir a divulgação clara e acessível das suas ações e decisões permitindo que o público acompanhe e fiscalize as atividades governamentais sexto e último artigo o estado compromete-se a adotar o princípio da eficiência na realização das atividades buscando blá 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 enfim eu acho o presidente falou de execução mas não falou efetivamente quanto de capilé de dinheiro público o estado botou quanto dinheiro foi colocado efetivamente qual a contrapartida quantos camarotes quantos ingressos o governo do estado recebeu e qual o critério de distribuição para essa farra do boi desses ingressos quem vai receber quem vai ser contemplado para curtir o Rock in Rio sem pagar um centavo essa pergunta que não foi respondida até agora além das questões pertinentes à segurança porque não está claro para mim a forma pela qual vai ser aprovado pelo corpo de bombeiros pelos órgãos de controle pelos órgãos de defesa pela segurança pública como um cidadão vai ser protegido seja de um incidente uma fatalidade um incêndio uma catástrofe de um desabamento de consumo de droga de um assalto de um roubo de um golpe de uma fraude de uma morte ninguém sabe porque não está claro para ninguém então as perguntas que eu quero saber é isso quanto gastou quantos ingressos recebeu e como vai distribuir esses ingressos e como o cidadão do Rio de Janeiro turista vai ser protegido de tudo isso que eu falei catástrofes incêndios golpes fraudes roubos sequestros consumo de droga e por aí vai inclusive já há informações que nesse momento existem cambistas na porta já do evento vendendo meia entrada como inteira infelizmente agora para não ser injusto para não ser injusto é importante dizer que houve um esforço do governo do estado pelo menos na pessoa do senhor Vitor Travancas de tentar esclarecer então eu acho pertinente convidá-lo para a próxima sessão também na quinta-feira para que ele possa dizer o esforço que ele tem feito para trazer a luz a sessão é pública se ele quiser ele vem se ele quiser ele vem mas a gente faz o convite formal e trazemos lá você só tem uma certeza não tem música evangélica né Tia Ju deputado Valdeciar é verdade presente só uma intervenção não não obrigado é uma intervenção muito rápida boa tarde presente boa tarde a todos boa tarde a minha corporação querida eu sou vermelha por vocês tão somente olha lá não vai ser vermelha por outras questões só por ele eles sabem disso sou totalmente vermelha por eles é presidente alguns alguns fatos aqui que foram trazidos que tem sido muito minha preocupação todos sabem da minha preocupação é com relação combate às drogas realmente é se tratando de adolescentes né os adultos também mas adultos já pensam melhor o adolescente não pensa eles são totalmente estimulados e é uma preocupação muito grande com esse com esse evento do Rock in Rio com relação ao consumo de drogas a venda foi citada aqui como será feito esse monitoramento porque algumas figuras que ali aparecerão e que são ídolos dos adolescentes são mundialmente conhecidos como aqueles que estimulam o uso das drogas né os shows que eles fazem pelo mundo afora são shows que todos que estão ali fazem consumo de indiscriminado principalmente da maconha que todos acham que a maconha é um sempre cigarrinho pra mim a maconha não é um sempre cigarrinho é um cigarrinho do capeta né é um pitozinho do capiroto é muito preocupante porque no mundo todo já sabe o dia 13 eles vão estar principalmente dia 13 é que os jovens vão estar em massa e esses raps nada contra a música tem algumas músicas que eu acho bem legais mas eles mundialmente já é conhecido como aqueles que nos shows todo mundo as fumacinhas sobem não é fumacinha do show aquela fumacinha pirotécnica fumacinha fumacinha coronel Leandro meu querido a fumacinha da maldita maconha e aí há essa preocupação como que vai ser feito principalmente nesse dia em todo em todo o evento mas principalmente nesse dia que esses raps que estimulam o uso da maconha como diversão que é o uso para diversão enfim como que será feito isso eu estou muito preocupada com isso eu confesso que eu estou preocupada porque vai estar jovens em massa e a gente como é que vai fazer a gente não consegue dizer que fumacinha que está saindo se é do palco ou se é da plateia a fumacinha do palco não alcança lá atrás mas lá atrás começa a fumaçar também enfim e a gente está eu estou muito preocupada com isso muito preocupada porque essa onda de liberação de maconha de 40 gramas que é um saco desse tamanho assim enfim como é que vai ser feito esse monitoramento outra coisa que tem me preocupado que já está alcançando a porta das escolas tá os cambistas não se tem mais ingresso mas tá cheio de camistas alguns eu até pedi telefone me manda aí que eu quero e já está comigo que eu vou encaminhar para a CPI para pedir investigação desses indivíduos tem meninas tem meninos tudo envolvidos vendendo ingressos que ninguém mais tem ninguém mais tem mas eles têm então é curioso saber como é que eles conseguiram esses ingressos então esses números de telefone eu vou estar encaminhando para a CPI por escrito para que possa fazer uma investigação como é que esse pessoal está com o ingresso de venda principalmente por esse dia 13 que os jovens todos estão enlouquecidos querendo que não tem mais enfim e que é o dia da maconha é o dia que será o dia da maconha e que eu estou muito preocupada então eu queria fazer esse caminhamento aqui a CPI para que possa verificar com muito afinco como se dará esse monitoramento para que os nossos jovens não sejam aviltados por esses que se aproveitam para entorpecer os adolescentes e aqueles que vão para lá curtir a música mas que são estimulados a curtir o cigarrinho do capiruto muito obrigado tia Ju bom finalizando então a gente deseja a todos que o evento seja um sucesso presidente queria só consignar aqui site oficial do Rock in Rio site oficial do Rock in Rio não não faltam três dias e uma hora e trinta e três minutos para o maior encontro do universo e aí paz meu governo do estado está fazendo uma reunião hoje para apresentar um plano de governo amanhã onde faltarão um dia e meio para aprovar um plano de trabalho é uma total falta de planejamento do governo do estado faltam três dias para o evento acontecer e o governo do estado não tem um plano de trabalho aprovado então só para deixar isso consignado e também no mesmo evento está aqui patrocinador master Itaú patrocinadores uma série de empresas patrocinador institucional governo do estado do Rio de Janeiro governo do estado do Rio de Janeiro secretaria de turismo Rio capital G20 então a título de que esse patrocínio institucional a gente só quer que haja transparência não tem o menor problema se quer patrocinar só nos diga qual é o motivo qual o benefício enfim desejamos que o evento seja um evento de sucesso que as pessoas que vão possam curtir da melhor maneira possível é claro que a gente está aqui prezando pela segurança do cidadão que não haja drogas nesses eventos porque a gente sabe que o intuito do evento não é esse então a gente está aqui só tentando trazer a estabilidade para o estado do Rio de Janeiro que já sofre tanto com a questão das drogas do tráfico enfim não podemos fazer do nosso estado um palco para isso senhores nada mais havendo a tratar assim presidente deputado Paul Bel tem porte para usar essa arma aí a excelência está querendo medir o que lá vamos sair daqui agora e vamos direto para a fiscalização em loco e vamos verificar Secretaria do Consumidor para nos acompanhar sim Secretaria do Consumidor é imprecedível ir comandante também o nosso coronel estará conosco lá para que a gente possa averiguar e fazer uma vistoria junto com os técnicos também e reportar isso para que a responsabilidade fique nos ombros do governo do estado do Rio de Janeiro esperamos que não aconteça nada assim como em todos os outros eventos mas se acontecer tem que ter alguém responsável por isso ninguém pode morrer e ficar por isso mesmo então o evento não tem esse intuito então era isso senhores até a próxima quinta-feira às 13 horas aí sim na presença de todos os secretários das pastas pertinentes dando seus esclarecimentos e espero que na sexta-feira seja um evento de sucesso para todos bom dia a todos está encerrado essa sessão tchau